Não creias que me magoas O céu de Lisboa, mais forte que tu mulher Podes partir e voltar, para voltar e partir Basta-me o gosto de mar, que ficando vou sentir Não me importam desenganos, nas tuas mãos sem sentido Basta umas horas e os anos, que ganhei por ter perdido Basta-me o sol e o vento, do monte basta-me a terra Basta-me no pensamento, segredos que o teu encerra Não creias que me magoas, sem mais nada para dizer Basta-me o céu de Lisboa, mais forte que tu mulher Podes partir e voltar, para voltar e partir Basta-me o gosto de mar, que ficando vou sentir Não me importam desenganos, nas tuas mãos sem sentido Basta umas horas e os anos, que ganhei por ter perdido Basta-me o sol e o vento, do monte basta-me a terra Basta-me no pensamento, segredos que o teu encerra 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 Basta-me no pensamento, segredos que o teu encerra